Olá, professores! Vamos iniciar mais uma atividade com o Chromebook. Você sabia que a BNCC define as habilidades previstas para a computação nas escolas públicas e particulares do Brasil? Isso mesmo! Caso queira ter acesso a este documento, é só acessar o link na descrição do vídeo. Este jogo contempla a habilidade L01CO01. Esta habilidade está no eixo pensamento computacional e tem como objeto de conhecimento a organização de objetos. O jogo chama-se Complete a Sequência e pode ser localizado na plataforma Pertiog Edu ou através do link também disponibilizado na descrição do vídeo. Como o próprio nome já diz, o jogador tem que descobrir qual figura tem os atributos corretos para completar a sequência e vencer o jogo. O link do jogo estará na descrição do vídeo. Contudo, hoje vamos mostrar como formar uma sala de aula e anexar o vídeo em um tema para que seus alunos acessem com mais facilidade. Então, lá nos nossos app tem o Google Classroom. Podem ir no mais, Criar Turma. Vamos colocar um fictício. Primeiro ano A. Criar. Dentro da sua sala de aula, você pode personalizar, colocar foto da turma. Hoje nós vamos aprender a fazer uma atividade dentro de um tema jogos. E assim vocês podem colocar jogos, vídeos, tudo o que vocês acharem pertinente e fácil das crianças acessarem. Então, eu vou criar uma atividade com o tema nosso de hoje, é o tema jogo de alimentação, frutas. Jogo das frutas. Vamos jogar. E aqui no link, nós vamos colocar o link do jogo. Assim as crianças vão diretamente para ele. Adicionar link. Podemos criar um tema dentro da sala de aula. No caso, nós vamos criar temas de jogos. E atribuir. Então, quando você entrar na sua sala de aula, já terá aqui nas atividades o tema jogos com o jogo das frutas. As crianças podem acessar cada um de seus gmail. Para facilitar, vocês podem colocar o gmail e a senha de cada aluno em uma tarjeta. E para anexar os alunos dentro da sua sala de aula, vocês devem ir nas configurações. As pessoas. Adicionar aluno. E aí, entra com o gmail dos alunos. Vou colocar um fictício aqui. E convidar. Esse primeiro momento, as crianças vão aceitar, por meio do gmail deles, o convite para a turma, para entrar na turma. Depois, não precisa mais nada. É só entrar no classroom deles, que eles terão acesso a tudo o que você postar. Vamos jogar, então? E aí, entra com o gmail. Este jogo está na Escola Games e vem de encontrar alimentação saudável. As crianças podem colocar, se querem o falso ou o difícil. É só... É encaixando. Mamão! Melancia! 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 Abacate! Abacate! O interessante é que vem falando sempre sobre a vitamina que a fruta tem, os benefícios para a saúde. E assim, eles vão encaixando. Goiaba! Carambola! 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 Manga E é isso. Espero que tenham gostado e que seus alunos aproveitem. Até o próximo vídeo.